e olha lá quem que quase me matou do coração que agora saiu voando sem rumo igual doido aqui em casa voou voou bateu na parede igual doido começou a respirar com bico aberto um tempo de morrer e eu quase morrer do coração junto olha aqui me arranhou inteira lá que eu fui pegar né Chico calopsita gente eles assustam com tudo tudo a gente tem que ter muito cuidado porque qualquer coisinha a gente passou um mosquito voando que a gente nem tá vendo que eles assustam e pode dar problema pode dar ruim né Chico inclusive vamos aproveitar esse vídeo aqui para falar a ave pode morrer de stress viu aconteceu um negócio que eles ficam muito apavorados com muito medo eles morrem por stress então tem que ter muito cuidado já é a primeira dica do vídeo aqui antes da gente falar nem o tema é bom que a gente já inclui isso no tema porque o vídeo de hoje é sobre coisas perigosas para a sua calopsita coisas que você vai fazer aí na sua casa né atitudes coisas físicas e atitudes aí que você pode ter na sua casa que são perigosas para sua calopsita se você tá chegando agora aqui nesse canal se você não conhece a gente se inscreve esse é o Chico o Chico é meu convidado especial do vídeo de hoje não Chico não é meu Chico é da minha amiga Maria Luiza e esse canal tem tudo que você precisa saber sobre aves sobre calopsitas muitas das coisas que eu falo aqui servem para todas as aves como por exemplo o caso de hoje que eu vou falar que serve para maioria das aves então você que tá chegando agora já se inscreve aqui no canal e hoje então a gente vai falar sobre os perigos aí para sua calopsita dentro da sua casa coisas que estão acontecendo que você nem faz ideia mas são perigosas para sua ave a primeira delas é calopsita botando direto a ordem que eu vou falar aqui gente não é tipo a mais perigosa ou a menos perigosa todas são perigosas tá então eu só coloquei uma ordem para gente para ficar fácil da gente falar mas todas são perigosas igualmente e a primeira que eu vou falar para vocês é calopsita botando sem parar tem até um vídeo meu aqui no YouTube se chama calopsita fêmea botando sem parar que eu falo sobre isso como resolver mas a calopsita botando direto que que acontece eles começam a perder muito cálcio e aí daí a pouco a calopsita tá botando aqueles ovos sem casca e a calopsita vai ficando fraca muitas vezes ela fica lá no ninho direto ela nem sai para comer ou ou alimentação não é adequada ou alimentação não tá reforçada para um período de calopsita botando né E aí ela acaba vindo a morrer até a gente cai uma almofada aqui peraí se você quer saber como resolver isso né se você já tentou algumas coisas aí na sua casa não deu certo vai lá assistir esse meu vídeo mas é importante que você saiba que a calopsita botando sem parar botando direto é super perigoso e pode levar para a morte outra coisa super perigosa é cortar a unha a gente pode sim cortar a unha da nossa calopsita se a unha estiver maior do que o normal maior do que deveria ser então a gente corta uma micro pontinha também tem vídeo aqui explicando como que corta a unha mas a gente sabe que tem gente que é sem noção e acha que é para cortar o troço lá no né surrucar a unha a unha da calopsita o que acontece vai sair sangue porque aqui a unha é uma parte irrigada vai sair sangue e calopsita o tamanho dessa ave eles têm muito pouco sangue então uma gotinha duas gotinhas de sangue perde já é muito sangue para eles então assim a unha pode começar se você cortou mais do que deveria a unha pode sangrar sem parar e ele perder muito sangue e acabar morrendo então super perigoso a terceira coisa é cortar asas é muito simples para quem tem uma noção né tem um vídeo meu também sobre corte correto das asas mas se a pessoa for sem noção e cortar mais do que deveria ela vai além de machucar a calopsita essa ave vai perder muito sangue e a mesma coisa pode acabar morrendo as até mais rápido do que a unha porque dependendo de onde pega sai muito sangue e a calopsita vai acabar morrendo fora que se ela não morrer ah não eu cortei saiu sangue mas ela não morreu Nossa que que vantagem né você machucou sua calopsita inteira mutilou a asa dela então assim a gente tem que lembrar que aves são bichos que sentem dor igual gente então a gente tem que saber como é que faz se informar antes de arriscar de deixar né de fazer da nossa cabeça a quarta coisa que também é muito comum é alimentar a ave seja calopsita periquito que for com um tipo só de alimento então a minha ave gosta só de semente de girassol aí pessoa coloca só semente de girassol vai matar a calopsita principalmente porque o girassol é super gorduroso então o girassol deve ser consumido em pequenas quantidades a calopsita não pode começar a girassol nenhuma ave pode viver só de girassol assim como nenhuma ave pode ver só de um tipo de semente a minha calopsita ela só gosta de painço aí vive só de painço vai dar ruim gente por exemplo já falei isso até em vídeo maçã é bom para você maçã é bom mas você acha que você pode passar sua vida inteira comendo a semente só maçã então se vai começar a faltar proteína vai começar a faltar cálcio vai começar a faltar um monte de coisa que não tem em grande quantidade de maçã então é a mesma coisa o painço ainda mais o painço que não é uma das sementes mais ricas em nutrientes então assim vai começar a dar problema abrindo mas tem três meses que eu alimento minha calopsita só com painço nunca deu problema não vai ser de uma hora para outra vai ser ao longo de anos aí então precisa arrumar isso e ainda né no eu tô falando sobre as sementes uma coisa que eu falo aqui em quase todos os vídeos gente não sei se a quinta coisa mas enfim vocês vão contando junto comigo que é comprar sementes a granel o que que a granel aquelas que vende no quilo você chega lá tem um negócio gigante lá no armazém um troço gigante lá de sementes super perigoso abrindo porque que é perigoso para quem não assiste os vídeos aqui do canal quem assiste já sabe porque isso é foco de contaminação por xixi de rato aquelas sementes ficam abertas ali e aí passa tudo quanto é tipo de bicho quanto é tipo de contaminação você tá levando para sua ave uma semente que pode estar contaminada e a mesma coisa abrindo mas eu sempre usei e nunca aconteceu nada até uma hora que vai acontecer então assim você vai ficar arriscando acho muito complicado a sexta coisa eu acho que a sexta já perdi as contas é banho em ave não se dá banho em ave as aves elas devem tomar banho sozinhas você pode por uma vasilha de água para ela tomar banho sozinha sem nada só água pura você pode borrifar com borrifador de longe você pode até levar sua calopsita para tomar banho no chuveiro na hora que você for mas ela deve se molhar sozinha a gente não pode lavar a ave gente isso não existe porque as penas das calopsitas elas têm uma proteção que é um olhinho que elas vão passando no corpo quando a gente lava a gente tá tirando essa proteção então não se dá banho em ave também quem acompanha aqui já me viu falar mais 500 vezes a calopsita às vezes a pontinha do rabo tá suja só pontinha você pode lavar não tem problema mas não pode lavar a calopsita lavar a ave isso vale para todas as aves inclusive e aí por que que a pontinha do rabo fica suja Brenna porque a calopsita tá andando no chão da casa e essa é a coisa mais perigosa que eu mais vejo acontecer que toda hora vejo dar problema que é ave no chão da casa também tem um zilhão de vídeos meus onde eu falo que lugar de ave não é no chão da casa pessoal que me acompanha que também já tá careca de me ver falando sobre isso mas eu sei que tá chegando gente nova que sempre né o canal tá crescendo muito então eu preciso falar isso gente pelo amor de Deus lugar de ave não é no chão da casa muito perigoso todo dia eu recebo incontáveis mensagens aqui no YouTube todo dia minha mãe pisou na calopsita minha sobrinha pisou na calopsita não sei quem pisou na calopsita porque porque a calopsita tá no chão ela não deveria estar no chão então gente pelo amor de Deus lugar de ave não é no chão da casa a Brenna mas tem seis meses que eu tenho minha calopsita ela fica no chão e nunca deu problema uma hora vai dar gente acredita em mim gente eu sou pessoa que mais ouço de assunto de calopsita no mundo eu acho porque eu tenho como eu falei com vocês me contava as mensagens aqui no YouTube no Instagram aliás me segue lá no meu e-mail tudo gente eu recebo isso o dia inteiro todo dia toda hora e o outro perigo bônus aqui que eu nem tinha colocado isso na lista não mas eu lembrei Chico gente por exemplo ele tem as aves as asas inteiras ele voa então se você quer ter uma a se você quer ter uma ave com as asas inteiras uma ave voando você precisa colocar tela na sua casa porque senão vai dar ruim não adianta ai mas eu chamo a minha calopsita vem vai dar ruim gente porque porque muitas vezes eles se assustam com alguma coisa né como eu tava falando no começo do vídeo e saem voando sem rumo não é que eles querem embora ai eu quero embora agora vou embora não mas eles se assustam com qualquer coisinha e saem voando sem rumo então super perigoso se você vai quer deixar as asas grandes ok ótimo tela na casa pelo amor de Deus tem uma tela que ela é de 3 centímetros uma redezinha que ela é de 3 centímetros que é o que você deve pôr não adianta colocar aquela de 10 nem de 5 senão vai segurar a calopsita então você tem que ver a menor aí para você colocar na sua casa Chico tá dormindo né Chico isso aqui é o stress né Chico passou ódio no coração né quase quase me mata do coração saiu voando igual um doido batendo nas coisas igual um louco aqui olha aqui ó igual tô dormindo né Chico olha me arranhou inteira então é isso gente eu acho que não esqueci nada não se você tem ideia de algum perigo ah Breno aconteceu não sei o que comigo com a minha vizinha não sei o que deixa aqui nos comentários para o pessoal ir lendo os comentários e acompanhando e é isso se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito não se esquece de deixar o seu gostei e é isso obrigada por assistir e até o próximo vídeo